Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um croquete de milho. Então, eu vou começar colocando aqui, vou mostrar para vocês aqui, né? Aqui eu tenho um copo medidor com 500 ml de água. Água não, leite, eita febre. Vou colocar aqui, vou colocar também uma latinha de milho, sem a água dele. Se você quiser alguns milhos aí, uns pedacinhos de milho, mostrando o milho, vocês põem a metade para bater, deixa um pouquinho lá para, como falam? Colocar um dente de alho aqui, para... Olha o que eu estava falando mesmo. Vocês batem a metade do milho, né? E deixa uma outra metade reservada para colocar lá inteiro, para ficar inteiro. Eu gosto, não gosto que fica o milho inteiro, então eu vou bater tudo. Dois caldos de galinha. Vou colocar aqui um pacotinho de queijo ralado aqui dentro, mas eu vou colocar só depois. Primeiro nós vamos dar uma boa batida aqui nesses ingredientes. Então vamos triturar bem, ok? Pronto. Agora sim, vamos colocar o pacotinho de queijo ralado. Vou colocar tudo aqui dentro. Vou bater mais um minutinho e pronto. Prontinho, pessoal. Agora vamos lá para o fogão. Então, pessoal, aqui eu tenho um copo aqui, ó, do medidor também, com farinha, tá? Ó, tá cheio, tá bom? E agora sim, vamos lá para o fogão. Então, pessoal, aqui eu tenho um pouquinho, uma colher de sopa de óleo. Vou colocar aqui uma colher de sopa e um pouquinho de margarina para derreter aqui. Vou pôr também, ó, dois dentinhos de alho amassadinho para dar uma fritadinha. E agora vamos despejar o nosso líquido aqui. Prontinho. E agora nós vamos esperar levantar fervura. Então, aqui agora é só a gente esperar levantar a fervura. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá bom, sal. Os dois caldos foi o suficiente e o queijo também, que já tem um salzinho, né? Vou ficar mexendo aqui para o milho não assentar no fundo lá, né? E não grudar. Eu já volto. Vou colocar também um pouquinho de cheiro... Ai, cheiro verde. Tô confundindo todas as palavras hoje, viu? Orégano. Hoje não, né? Sempre, né? Pronto. Agora é só esperar levantar a fervura. Então, pessoal, já tá levantando fervura. Agora eu vou abaixar o fogo. Abaixo o fogo e vamos colocar a farinha de uma vez só. Quase igual a fazer coxinha, né? Fica amarelinho, né? Agora nós vamos deixar aqui cozinhando essa massa até formar uma bola aqui que estiver bem cozida, tá bom? Eu vou ficar mexendo o tempo todo. Fazendo assim, misturando bem, tá? E aí nós já voltamos. Aí, pessoal, já se desprendeu aqui da panela, né? Já formou uma bola. E agora eu vou colocar numa vasilha pra gente poder deixar esfriar um pouco, né? Pra poder dar uma sovadinha e fazer os nossos croquetes. Como eu disse, vocês podem também, né? Deixar os milho inteiro. Eu não vou deixar porque aqui os meus filhos não gostam de milho. Então, se não aparecer, eles não reclamam, né? Agora, se estiver aparecendo, não comem. Reclamam. Tá bom? Agora eu vou desligar o fogo aqui. E colocar numa vasilha, esperar esfriar um pouco pra gente poder trabalhar a massa um pouquinho, já. Então, ó, coloquei aqui na bacia, tá? E agora nós vamos esperar um pouquinho, dar uma amornadinha e trabalhar um pouco mais a massa, tá bom? Vou deixar aqui mesmo dentro da bacia. Até já. Então, pessoal, agora vamos fazer os nossos croquetes. Vocês trabalhem ela mais um pouquinho, né? Até ela esfriar um pouco. E depois é só modelar. Vamos pegar agora um pedacinho. Boleia. Aqui tem uma assadeira pra gente colocar os nossos croquetes. Vamos fazer uma bolinha. E... Fazer assim. E arrumar. Olha aí. Que facinho. Ajeita bem. E coloca na assadeira. Fazer outro. O tamanho que vocês escolhem. Boleia. E acerta ele na mão. Rola ele na mão. Faz um... 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 Negocinho meio compridinho. E acerta as beiradas. Aí. Que maravilha. Olha só. Boleia. Pronto. Olha que lindo. Que maravilha. Prontinho. Agora eu vou fazer todos. E eu já volto. Então pessoal. Terminei. Olha aí. E agora nós vamos empanar. Aqui eu tenho farinha de rosca. água. Agora nós vamos passar pela água. E na farinha de rosca. Passa bem. Arruma ele bem arrumadinho. Deixa bonitinho. Ó. Olha aí. Passa outro. Água. Farinha de rosca. Olha aí. Que maravilha. Arrumou. Pronto. Eu vou fazer todos. E eu já volto. E aí pessoal. Olha aí. Rendeu 28 croquete. Agora vamos fritar. Então pessoal. Vamos fritar os nossos croquetes. Meu óleo já está quente. Vamos colocar aqui. Nessa panelinha pequena que eu uso. Para não colocar muito óleo. Já fritei alguns. E agora vamos fritar. Até ficar coradinho. Aí a cor vocês vê. Vê do que vocês querem. Olha aí. Está quase frito. Pronto. Vou retirar esses daqui agora. Nessa cor aqui para mim está bom. Se você quiser mais ou menos frito. Aí você decide. Ok? Olha aí. Que gracinha. Vou colocar mais uns. Olha aí. Agora eu vou fritar todos. E já já eu volto mostrando para vocês. Até já. Então pessoal. Olha aí os nossos croquetes de milho. Vamos experimentar um. Que branco. Para você. Olha. Experimentar. Hum. Vocês podem rechear aqui com queijo. Tá bom? Então foi isso hoje pessoal. Croquete de milho. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram. Dá um joinha. Compartilha o vídeo. Comentem. E se inscreva no canal. Tchau pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto